Oi gente, e aí? Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo em paz? Um vídeo rapidinho aqui, só pra trazer pra vocês aí as últimas atualizações em relação à votação, ao julgamento do piso no STF. Tenho duas atualizações. A primeira é que o ministro Gilmar Mendes já proferiu seu voto. E a segunda é que o julgamento foi suspenso novamente porque o ministro Dias Toffoli pediu vistas. O que eu vou fazer agora? Vou entender o voto do ministro Gilmar, que parece que não foi muito bom. E vou entender também porque que houve esse pedido de vistas aí do ministro Dias Toffoli pra trazer pra vocês as informações mais precisas. Mas as últimas informações são, primeiro, Gilmar Mendes já votou, segundo, Dias Toffoli pediu vista do processo. Então pode ser que o processo, o julgamento aí fique parado por mais 90 dias e volto logo mais com mais informações. Muito obrigado, fiquem com Deus, até daqui a pouco. Obrigado. 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 Obrigado.